Por volta de 5.600 AEC, a agricultura já havia surgido espontaneamente no Crescente Fértil, na Nova Guiné, na Mesoamérica, no extremo oriente da Ásia e na América do Sul. A partir do norte do Crescente Fértil, as práticas agrícolas e de criação de animais irradiaram para as regiões ao redor, de forma que, por volta de 5.600 AEC, a Revolução Neolítica já alcançava regiões tão distantes como o Centro da Europa, o Vale do Nilo e o Vale do Indo. Nesses lugares, as revolucionárias práticas agrícolas e de criação de animais chegaram acompanhadas de inovadores padrões sociais, os quais fizeram surgir novas línguas, novos valores religiosos, novos padrões culturais e novas soluções práticas para as demandas do dia a dia dessas populações. Por outro lado, o norte do Crescente Fértil se mantinha na vanguarda cultural e social daquele tempo, de forma que a região abrigava um crescente número de culturas e comunidades, onde o uso da cerâmica bancava um estilo de vida bastante progressista. Entre as populações dessas comunidades, se verificava o intenso fluxo de pessoas, de ideias e de mercadorias. Como resultado, as já antigas fichas de argila usadas nas atividades de escambo dessas populações neolíticas aumentavam em complexidade e variedade. Dentro desse cenário, tem início o nosso vídeo da semana, o qual narra os tempos derradeiros da Idade da Pedra, uma fase imensamente longa da história da humanidade, que teve começo em uma época que se perde nas brumas do tempo e que insistiu em perdurar por uma incontável sequência de centenas de milênios. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e saiba que aqui você encontrará a história da humanidade sendo contada de uma maneira que você nunca viu, com base nos mais modernos estudos que envolvem a ciência de vanguarda e o conhecimento herdado das antigas tradições mitológicas e religiosas. Você encontrará mais conteúdo sobre esses assuntos nas playlists do canal, no meu blog e no meu livro, A Saga Humana, que expande muitos dos assuntos tratados aqui nos vídeos do canal. Como de costume, eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo um link para o meu livro, um link para o meu blog, bem como a bibliografia dos temas tratados nesse vídeo. Então, sem perder tempo, vamos logo para o vídeo da semana que descreve o mundo no apagar das luzes da Idade da Pedra. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like porque eu garanto que você não vai se arrepender. O dilúvio do Mar Negro Segundo uma hipótese proposta em meados da década de 1990 por geólogos da Universidade de Colômbia, por volta de 5.600 AEC, o Mar Negro, que até essa época seria um lago fechado de água doce que ocupava o fundo de uma depressão, teria sido alvo de uma invasão das águas mediterrâneas. Segundo essa hipótese, um acidente geológico teria acontecido nessa época, o qual teria provocado o rompimento do ístimo que unia o lado europeu ao lado asiático no mesmo local onde, mais tarde, seria erguida a cidade de Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, a cidade localizada em dois continentes. O rompimento do Estreito de Bósforo teria feito com que o antigo lago de água doce fosse inundado pelas águas salgadas da bacia do Mediterrâneo, oportunidade na qual teria acontecido a submersão das suas ancestrais depressões costeiras, até então secas. Segundo os autores dessa hipótese, o rompimento seria uma consequência do contínuo aumento das temperaturas, cuja elevação teria culminado com o derretimento das vastas camadas de gelo existentes, numa época em que o nível do mar mediterrâneo era mais baixo do que o atual. O contínuo de gelo teria feito o nível do Mediterrâneo subir e, por consequência, também o do mar Egeu, o qual absorveu as águas doces das regiões costeiras da Anatólia e da Grécia. Quando os níveis do Mediterrâneo e do mar Egeu subiram, a pressão das águas marítimas teriam forçado o rompimento do antigo Istmo, dando origem a uma cachoeira de água salgada que inundou cerca de 155 mil quilômetros quadrados da antiga depressão do Mar Negro, expandindo assim os seus limites em sentido norte e oeste. Essa cachoeira teria despejado 42 quilômetros cúbicos de água salgada por dia, o que corresponde a cerca de 200 vezes o volume das cataratas do Niágara. Esse volume máximo teria sido despejado por pelo menos 300 dias consecutivos. Além de todas essas explicações, os cientistas autores dessa hipótese postulam ainda que os proto-indo-europeus, que já viviam às margens do Mar Negro, teriam sofrido as consequências diretas desse evento. Nesse cenário, e no caso de uma elevação também no nível das águas do Golfo Pérsico, é possível que os habitantes ao sul da Mesopotâmia tivessem se refugiado da inundação nos Montes Ágros, de onde, mais tarde, voltariam para a região natal após o nível dos mares descerem. Talvez, esses eventos geológicos e climáticos se liguem à migração das populações da cultura samarra, a terceira cultura florescida na Mesopotâmia pré-suméria, cuja chegada àquela região estima-se que tenha sido bem por volta dessa mesma época. Seja como for, o fato é que arqueólogos marinhos encontraram no fundo do Mar Negro evidências que parecem indicar que o local teria sido, de fato, uma região costeira. Nesse sentido, foram encontradas, a 90 metros de profundidade, madeira trabalhada e estruturas construídas por mãos humanas. As datações de radiocarbono indicam uma idade superior a 7 mil anos para esses artefatos. Expedições posteriores ao fundo do Mar Negro fortaleceram estudos cujos resultados levaram outros cientistas a darem crédito para a hipótese do dilúvio do Mar Negro. Por outro lado, alguns cientistas entendem que a data do rompimento seria anterior ao postulado pela hipótese do dilúvio do Mar Negro. Outros cientistas ainda entendem que, embora o evento tenha, de fato, acontecido, ele teria sido mais lento e gradual e, portanto, menos traumático do que postulam os autores dessa hipótese. E, nessas condições, estaria dentro de uma normalidade geológica. Mas, a maior parte dos cientistas parece convergir para o entendimento de que uma inundação na região, de fato, aconteceu. Embora, a polêmica pareça residir na velocidade com que a coisa se deu e na época em que o evento teria ocorrido. De qualquer forma, no caso dessa data estar certa, o evento figuraria como um bom motivo para justificar as migrações dos povos arianos proto-indo-europeus em direção às estepes ao norte do Mar Negro. Mas, o fato é que essa hipótese ainda permanece como objeto de intenso debate entre os cientistas. Cultura samara, a chegada dos arianos às estepes. Dois milênios após os primeiros grupos de falantes do euroasiático partirem do norte do crescente fértil, seus descendentes, os proto-arianos ou proto-indo-europeus, conforme preferem os linguistas, chegavam às isladas estepes do norte da Eurásia. Foi quando a cultura samara surgiu na região, por volta de 5.500 AEC. O florescimento da cultura samara representa a chegada e o assentamento dos povos proto-arianos nas estepes. É nessa época que grupos falantes do proto-indo-europeu chegam às estepes geladas do norte da Eurásia e se estabelecem entre os rios Volga e Dom. Esse é o ponto da história no qual os povos arianos descritos coletivamente como culturas curga por Maria de Butas surgem na narrativa histórica. Dessa forma, as culturas curga só surgiram após a chegada dos proto-arianos às estepes da Eurásia. Foi, por meio da cultura samara, a percussora das culturas curga, que os proto-arianos se assentaram pela primeira vez nas geladas estepes ao norte do Marneiro, introduzindo uma nova cultura pastoril que se desenvolveria em um ambiente desfavorável para as práticas agrícolas. Entre outros feitos, a cultura samara apresenta um dos mais antigos vestígios de uso do cavalo como montaria, coisa que só aconteceria apenas no milênio seguinte. Os valores e os costumes arianos Os povos arianos instalados nas estepes tinham uma cultura que era originalmente patriarcal e patrilinear, baseada no parentesco entre os homens. Um maior destaque do papel da mulher, contudo, pôde ser observado junto aos grupos neolíticos que se instalaram no Vale do Danube, os quais haviam sofrido influência do contato mantido com os habitantes da Europa Paleolítica. As populações das estepes praticavam uma religião politeísta com um culto dedicado a um poderoso deus do céu, o Dios Pater, chefe do panteão, que mais tarde evoluiria por meio dos processos de sincretismo religioso até o surgimento do deus grego Zeus e do romano Júpiter. A atividade religiosa nas estepes provavelmente era liderada por uma casta sacerdotal. Eles praticavam rituais de sacrifício e cultos de fertilidade. Os líderes importantes provavelmente eram sepultados com seus pertences e possivelmente acompanhados dos membros de suas famílias ou esposas. Por outro lado, após o contato com as populações da Europa Paleolítica, os arianos indo-europeus assentados no Vale do Danube passaram a adorar também a Dias Mater, protetora das mulheres e senhora da terra. A prática de cremação dos corpos também é verificada junto a esses grupos do Vale do Danube. Quando chegaram às estepes, os grupos de arianos nômades deveriam ser compostos por 60 a 100 indivíduos. Os maiores grupos deveriam chegar a 400 pessoas. De maneira geral, as mulheres eram responsáveis pelos cuidados dos filhos, pela ordenha dos animais e pelas atividades de lavoura que eles tinham como atividade secundária, uma vez que a carne era sua principal fonte de alimentação, notadamente entre os arianos das estepes. Os homens, por outro lado, eram responsáveis pela caça, pelo pastoreio de rebanhos, pelos cuidados e abate dos animais e por erguer as construções. A sociedade ariana das estepes era rude, voltada para atividades de subsistência e com fraca vocação artística, embora parecessem apreciar cantos e canções épicas. Os subsequentes vilarejos sedentários das estepes seriam erguidos próximos aos rios e seriam bem protegidos. Geralmente pequenos, esses vilarejos contariam com algumas poucas dezenas de construções retangulares com telhados sustentados por toras de madeira. Com o passar do tempo, algumas vilas maiores poderiam contar com até umas poucas centenas de estruturas. As casas de pedras seriam erguidas semi-enterradas no solo, contariam com lareiras e os perímetros dos assentamentos seriam frequentemente cercados por muros de pedras que poderiam chegar a até três metros de altura. Algumas culturas das estepes adotavam uma divisão tríplice da sociedade, composta por uma classe sacerdotal, uma classe guerreira e uma classe de camponeses e lavradores. Eventualmente, havia escravos também. Principalmente no norte, as culturas arianas eram bastante militarizadas, baseadas na sobrevivência sobre duras circunstâncias e sempre bem organizadas. Os traços físicos dos arianos. Foi nas regiões do norte da Ucrânia que surgiu a primeira pessoa de cabelos loiros e, às margens do mar negro, a primeira pessoa de olhos azuis. Há um intenso debate sobre as características físicas desses primeiros povos arianos das estepes, cujos grupos parecem ter sido majoritariamente compostos por pessoas de cabelos claros. Teria sido a partir da miscigenação com grupos de europeus nativos do centro da Europa que teriam surgido indivíduos de cabelos castanhos e ruivos. A explicação sobre essas características está na localização dos seus assentamentos, as geladas regiões em que essas pessoas viviam. Ainda nos tempos do homem de Cro-Magnon, teriam sido indivíduos mais altos com maior facilidade para correr que teriam tido facilidade para sobreviver nas geladas regiões das estepes russas durante o último período glacial. Ao se mantê-los isolados, esses grupos humanos foram adquirindo os cabelos cada vez mais claros, uma vez que essa região tinha pouca luz solar, sendo essa alternativa um meio para o organismo se adaptar ao meio ambiente. Ao longo do tempo, a evolução adaptou a aparência desses seres humanos. Altos e de cabelos claros, estavam mais adaptados para sobreviver ao rigoroso clima dessa ampla região, de forma que tinham mais facilidade para caçar suas presas e fugir dos predadores, da mesma forma que os africanos das savanas já faziam. É possível também que, quando os grupos arianos vindo da Anatória chegaram ao norte do Mar Negro, eles tivessem encontrado e se fundido com outros grupos humanos que eventualmente já estivessem instalados na região, de forma que eles já teriam essas características desenvolvidas. Enquanto a cultura samara se assentava nas estepes, talvez motivada por alterações decorrentes da elevação do nível do Mar Negro, os seus parentes de origem anatólica, que haviam avançado sobre o continente europeu alcançavam as regiões centrais da Europa, onde o rio Danube nascia, bem onde hoje se localiza o sul do território alemão. Essa era a vanguarda ocidental da Revolução Neolítica, que havia se expandido a partir do norte do crescente infértil dois milênios antes, e que continuaria avançando durante os próximos milênios. O início da produção de cerâmica no Vale do Indo. Na vanguarda oriental, os descendentes dos migrantes do norte do crescente fértil encontravam-se estabelecidos na região do Vale do Indo, personificados pela cultura mergar, a qual havia florescido nas regiões costeiras e ao sul do Vale do Indo, ainda no alvorecer do sétimo milênio AEC. Passados um milênio e meio desde a chegada dos primeiros grupos neolíticos da região, houve durante esse período uma sucessiva substituição da sua população entre agricultores dos montes agros e caçadores coletores nativos, de forma que o processo de desenvolvimento cultural se manteve contínuo e dentro do mesmo padrão. As práticas agrícolas que faziam uso dos ciclos das monções sanzonais foram continuamente aperfeiçoadas. Com o tempo, também haviam sido introduzidas nas regiões do Vale do Indo mudanças na estrutura social e o aumento das práticas religiosas. Da mesma forma, houve um incremento da produção de artesanatos quando surgiram miçangas, pulseiras e pigentes dos mais variados materiais. As populações locais também mantiveram contatos com assentamentos distantes, localizados no planalto iraniano, mais especificamente em regiões onde hoje se encontra o Paquistão. A sociedade neolítica do Vale do Indo evoluía a passos largos quando, por volta de 5.500 AEC, foi introduzida a cerâmica. Era o fim da fase Mergar I da cronologia arapiana. O início da produção de cerâmica no Vale do Nilo. Ao mesmo tempo em que a cultura samara florescia nas estepes da Eurásia e a cerâmica começava a ser introduzida pela cultura Mergar na região do Vale do Indo, as regiões do Delta e do Vale do Nilo fervilhavam de assentamentos neolíticos com amplo domínio sobre a bicultura e a domesticação de rebanhos. Nas regiões mais ao sul do Vale do Nilo, a cultura badariana se destacava e justamente ela começou a produzir a cerâmica na região, por volta dessa mesma época de 5.500 AEC. Nessa época, novos assentamentos neolíticos começaram a surgir próximos à nascentes do Danube, bem no interior do continente europeu, ao mesmo tempo que as culturas Mergar e badariana começavam a produzir cerâmica. Por todo o crescente fértil, as vilas e os assentamentos do passado estavam sendo esvaziados. de maneira geral, a maioria das comunidades já haviam desaparecido ou estavam definhando e se encontravam na iminência de serem abandonadas. No levante dessa época, praticamente só haviam perseverado na região as vilas de Damasco, Jericó e Aingazal, localidades que mantiveram-se continuamente habitadas até os dias de hoje. Esse também é o caso de Xilorocambos, na ilha de Chipre, cuja região ainda é habitada no nosso tempo. Hasilarhoyuki e Jarmo já estavam em processo de franco esvaziamento e em poucos séculos seriam completamente abandonadas. Já Alikosh estava sendo definitivamente abandonada nessa época. Enquanto isso, na Mesopotâmia, a fusão das culturas Halaf, Samarra e Hassuna culminava com o surgimento da cultura Ubaide, a qual já nasce desenvolvendo os primeiros processos metalúrgicos da fundição do cobre que se tem registro na história e se envolvendo com a fundição da mais antiga cidade da região da Suméria e do mundo, Eridu. Após incontáveis milênios, a Idade da Pedra finalmente chegava ao fim. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo da semana, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo ou se ficou com alguma dúvida, diga aí nos comentários. A sua manifestação é muito importante, pois cada comentário ajuda a impulsionar o desempenho do canal. Por isso, se você gostou do vídeo, me recompense deixando seu comentário e compartilhando esse vídeo nas redes sociais com quem você sabe que tem afinidade com os assuntos tratados aqui. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva e engrossa você também a nossa crescente fileira de membros. E não se esqueça que tem mais conteúdo nas playlists do canal no meu blog no meu livro A Saga Humana que está à venda na Amazon e em outros pontos da internet. Lembrando que eu vou deixar os links para o livro e para o blog bem no início da descrição do vídeo. Me siga no Insta, me acompanhe no Face, acesse o meu blog, leia o meu livro, assista aos vídeos e certifique-se de ter deixado o seu like. Então é isso, galera. Uma boa semana para a gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.